Hoje, pessoal, vou fazer um vídeo diferente, né? Eu não vou fazer palhaçada, porque eu não sei ser engraçado, nem um pouco. Vou fazer um vídeo totalmente diferente. O intuito desse vídeo é expressar a minha revolta, minha opinião acerca das novas regras impostas pelo YouTube. Como muitos de vocês sabem, eu tô no YouTube há seis anos. Tenho meu canal desde 2011, né? E o que que acontece? A gente fica aí na batalha, dia após dia, pra fazer o nosso canal crescer. Nosso canal passa a ser monetizado e, de repente, você se depara com uma mensagem do YouTube dizendo que o seu canal, você vai ser descredenciado como parceiro do YouTube. Ou seja, você não vai ser mais monetizado. Eu acho isso um absurdo. Mas por quê? Eu acho que essas novas regras implantadas pelo YouTube tem que valer somente para os canais iniciantes, que iniciaram a partir desse ano. Então, eu tenho visto, eu tenho acompanhado canais de amigos meus sendo excluídos, conteúdo sendo bloqueados, números de inscritos caindo. Então, assim, eu me questiono. Será que as pessoas andam se inscrevendo e desescrevendo tão rápido assim dos canais? Será que é uma jogada do YouTube aí? Olha, enfim. Eu não sei. Sei que, assim, eu jogo a reflexão pra vocês, né? Eu acho que nós, canais pequenos, temos que nos unir, né? Porque, assim, a gente vê aí, é... Por vezes, cada canal que não tem aquela preocupação, não tem com o conteúdo, sabe? Às vezes, os canais de bem-bista mesmo, sabe? A gente não consegue atingir o nosso público-alvo. A gente tem que fazer um esforço danado. E esses canais são valorizados. Ou, então, os canais grandes, que até fazem uma... Até fazem plataformas aplicativos paralelos. Tipo, uma rede social à parte do YouTube. E eles não são punidos. E o que indigna mais é isso. Eles não são punidos. Eles podem fazer o que querem. E não são punidos, não são notificados pelo YouTube. E justamente, aquele canal que tá engatinhando, indo de passinho em passinho, ele é punido, gente. Vamos acordar pra vida. Vamos pronunciar a respeito disso. Vamos botar a boca no tambone. Expressem o que vocês pensam. Porque, assim, eu encaro o YouTube como um espaço democrático. Não vamos se arrepender disso. Porque, assim, quem consegue, meus inscritos, do dia pra noite, me falam. O YouTube tem sido sucesso no exterior justamente por conta disso. Porque as pessoas se ajudam, as pessoas vão atrás. Eu acho que uma pessoa só não pode muito. Mas que juntos a gente pode fazer a diferença. Entendeu? Então, quem se sente tão injustiçado quanto eu, vamos nos unir. Vamos atrás. Porque, assim, se é pra mudar a regra, essas regras do YouTube, se é pra ser implantadas, que implante essas regras nos canais que estão iniciando agora. Entendeu? E eu queria deixar aqui minha indignação. Espero que esse vídeo atinja muitas pessoas. Que vocês se manifestem aí nos comentários. Que vocês deem o like e compartilhem. Isso é importante. Importantíssimo. Então, desde já, um grande beijo. Um grande abraço pra todos os meus inscritos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Que já vai ajudar de grande valida. Então, até o nosso próximo encontro.